O Aedes aegypti é um pernilongo rajado, é importante conhecê-lo porque ele é responsável pela transmissão das doenças dengue, chikungunya e zika vírus. A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doenças graves, levando à morte. A febre chikungunya é uma doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Zika é um vírus assim como os demais é transmitida pelo Aedes aegypti. A respeito de seus sintomas, cerca de 80% das pessoas infectadas pelo zika vírus não desenvolvem manifestações clínicas. O Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus zika e a microcefalia. O achado reforça o chamado para as mobilizações nacionais para conter o mosquito transmissor. A única forma de prevenção é eliminando os possíveis criadouros. Lembre-se, acabar com o mosquito Aedes aegypti é uma missão de todos nós. Legenda Adriana Zanotto